Olá, meninas! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, certo? Eu já tinha feito um vídeo anterior lá no início do meu canal. Faz um tempinho que eu não posto vídeo, porque tá uma correria, né? Às vezes, a gente não tem tempo. E eu vou estar mostrando pra vocês como coloco as barrinhas das minhas fraldas, certo? Aqui tá minha fralda pinte e borde, que eu vou só colocar o nome, foi o pedido da cliente. A minha barrinha, ela tem 20 cm, eu sempre dobro ela ao meio. Bom, gente, esse é o meu jeito de colocar minhas barrinhas. Tem outras maneiras. Aqui, eu estou passando como eu coloco as minhas barrinhas. Espero ajudar vocês, certo? E espero que vocês me ajudem também, compartilhando e divulgando este vídeo. Então, vamos lá! Posiciona a máquina, é... Costura normal, né? A simples. Aqui tá minha fralda e a barrinha, ó, direito com direito, porque está dobrado, certo? Pezinho de máquina, e vamos lá costurar. Pronto, pessoal. Terminei a costurinha. Tá aqui. Passei um acabamentozinho, certo? Aqui um acabamento. E ela vai ficar desse jeito, ó. Tá bom? Agora, vamos colocar o bico inglês, ou bico bordado, ou bico de cambraia. Dependendo do lugar que vocês moram, né, cada um tem o nome. Aqui a gente costuma chamar bico de cambraia, mas já tem cliente que moram aqui e são de fora. Aí, diz assim, ah, você põe bico em inglês? Aí, eu falo, coloco, sim. Então, vamos lá. É... A máquina, ponto de costura mesmo, simples, normal. Tem pessoas que gostam também de colocar com... Com o ponto zigue-zague. Mas esse é o meu jeito de colocar minhas barrinhas. E eu coloco assim, com ponto de costura mesmo, certo? Posiciono aqui, ó. Que a fita fique bem aqui na costura. Que essa parte de cima eu vou tá finalizando lá na minha fralda. Tá bom? Vamos lá. Finalizei, certo? Então, agora, vamos tirar os excessos dos lados. Como eu passo o viés sempre por aqui, arrodeando toda a minha fraldinha. Então, vamos aparar os excessos. Ó. E vamos tá ajustando, né? Aqui, certo? Do outro lado, a mesma forma. Ó. Pode aparar depois? Pode. Aí, você pode tá alinhavando essa parte aqui. Ou então, passando ao ferro. Certo? Vamos lá prender... Na nossa fraldinha. Segura bem, tanto aqui, pra que a costura não venha ficar fofa com excesso de fralda lá atrás, tá bom? Sempre vai dando uma puxadinha. Sempre vai dando uma puxadinha. Puxa o tecidinho aqui, não com força, pra não ficar repuxando a costura. Vai dando uma seguradinha e costurando, tá bom? Então, vou cortar aqui esse fiozinho. Depois, você pode tá puxando. Pronto. Terminei. Agora, eu vou tá passando o viés. Vou trocar a linha da máquina e volto já. Bom, meninas, vamos lá pra o viés, certo? Tá aqui a minha fraldinha, toda bonitinha. Ela fica só com a costura aqui, ó. Só uma costurinha, porque a outra fica escondida, né? Por dentro, fica embutida. Então, vamos colocar o viés, ó. Pego o meu viés, eu abro uma pontinha, dobro um centímetro, certo? Ó. Dobro o lado de novo, pra ele ficar assim, certo? Então, venho aqui na minha fraldinha, coloco aqui. Se você tiver dificuldade pra prender, vou te dar uma dica. Um pinguinho de cola de silicone e um pinguinho bem generoso. Um pingo mesmo, bem generoso, de cola de silicone, tá bom? E faz isso. Prendeu. Você posiciona na máquina. Seja o ponto que você quiser. Eu gosto do ponto zigue-zague pra essa parte, certo? E vou dobrando, dou um arremate, seguro, e venho prendendo, certo? Aqui também, o pulo do gato, um pinguinho de cola de silicone. Pra quê? Pra segurar a fita. Que a fita é medonha pra correr, certo? Coloquei. Não deixa essa cola muito tempo, pra depois você tá costurando. Porque ela vai endurecer e pode quebrar a ponta da sua agulha. Ok? Mais uma dica aí. Vão tomando nota, certo? Aí, um arrematezinho. Aqui perto da fita. E vamos finalizando. Aí, ó. A parte de trás. Sempre eu abria o viés. Pregava um lado pra depois prender o outro. Só que agora... Agora não, já faz tempo. Foi minha sogra que me ensinou. Minha sogra, minha mãe. Minha mãe também prende desse jeito, certo? E... Facilita muito. E economiza nosso tempo. Olha, meninas. Aqui... No finalzinho da toalha... É, da fralda, né? Aí, eu dou uma arredondadazinha. Nas duas pontinhas dos lados. Lá em cima, certo? Já arredondei essa daqui. Ó. E eu venho com o viés. Bem devagarzinho. Vagazinho. Ó. Ó. Ó, como fica. Perfeito, né? Bom, meninas. Esse é o meu jeito, viu? De colocar minhas barrinhas. Pelo amor de Deus. Tem mais vídeo aí no canal. Nos canais, né? Do pessoal aí, das artesãs, das costureiras. Eu vou terminar aqui. E volto pra mostrar pra vocês como fica a minha fraldinha. Bom, meninas. Chegando no final. Não esqueçam. Do outro lado, mais um pinguinho de cola. Né? Generoso. Pra não botar demais. Pra prender a fitinha lá. Pra ela não correr. Cheguei aqui no final. Cheguei aqui no finalzinho. Vou, cortei, né? Um centímetro, ó. Passando. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá no início. Ó. Sempre você mede direitinho. Pra não ficar maior nem menor. Bom? Então, aí agora, nós vamos fazer o mesmo processo. Finalizar com a costura e dar um retrocessozinho. Como aqui já é o final, se você preferir, coloca a cola. Eu não. Não coloco. Por quê? Porque ele já vem direto, ó. Ó. Retrocesso. E finalizou. Cortou a linha? Ok? Bom, meninas. E olha aí a minha fraldinha. Olha o avesso dela. Só uma costurinha. Olha o viés. Todo presinho. Ó. Tá vendo? E é isso, meninas. Eu espero ter ajudado. Compartilhem o vídeo com suas amigas ou nas suas redes sociais. Dá um like aí no canal. Se possível. Se não for inscrita, se inscreva no canal. E deixa o teu joinha. Tá bom? Deixa um joinha aí pra Maria Isaura. Ou Isa Artes. Tá bom? E eu vou estar sempre aqui. É... Não direto. Né? Mas sempre que eu puder, tô postando vídeo pra vocês. Um beijo. Fiquem todas com Deus. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Bom trabalho. Né? Espero que...